a cabeça de prego de baixo de cima e cagado de baixo já devia satagousa a tarde de chá pra melancinho o melão atravessado no tal dos percos dois dias pra tomar uma carreira de pá, carreira de leque que nós fazemos um bebe da prenda, bebe da amarela que é com quase que eu não bebo dela arrraga seu pai acima, arraga pra cima pra baixo, pra frente pra dentro rapaz os homens É o ritual Ritual pra tomar uma Já dizia Tá escrito lá na bíblia assim Manassés 36 no capítulo 20 No versículo 40 Coríntios 10 de São Paulo 9 na página 32 Não bebereis mais de menos A mesma quantidade Só a primeira apresentação Que sabe o cara Saúde de Bernadais de Valadouba e trocador de Pedramenta Aí se graçou a brinca por outro Contou com troca ali Contou a história de Dópolis Cabridos Descobriu o Brasil Não foi, foi Júlio Fernando comitinha Aí virou uma outra brinca Deu também do auxílio Com o homem errado Tá contando a história Saúde de Bernadais de Valadouba e trocador de Pedramenta Aí se não sou de uma denúncia cadê Cadê o cara da linda Aí se não sou de uma denúncia cadê E se graçou a brinca de Dópolis Rapaz, você tá doido O pessoal daqui tudo da nova mãe de pai e béto Muitos finicão da acendeira, uma sacanagem da cidade da cidade. Aí cara briga, desgraçou, cara vim com o outro jogo, trocaram ele, passando pela rua que eu tinha um todo e deu para o senhor, rapaz, como é que essa cara chama a chorro? Não rapaz, eles trocam de fila das pitas também, não é uma puta. É, é, pode. Eles vão com baixo, rachando seus filhos, chegou lá para o senhor, mas carasso, o onça passa a cena que era o prazo, vai trazer aqui, vai trocar as mãos de treinamento, assistiu o chão de poderoso, cadê, cadê, no retanto, foi embora. O que é que eu tenho com isso? Esqueci meu assentimento da Cidão, lá dentro do ônibus, mas vou ficar sem documento. Pra Ramos, você me trouxe uma mortandista e cançador, ela vai atacar de caba-mina, a macarrão, a macarrão, o Cidão, o Cidão e o Cais da Góia, e para a sobremesa, uma picada assim da Bacolet, e uma pola meia coca no capricho. Aí virou, ó também deu o Cidão pra me enrar, o Ferrão falou assim, já que gente em coisa onde dá fila, vamos ficar por aqui, não sentiu o filme de Julimeu ou Rolieta. Aí esse cara, nem que ela pôde, nem que ela citada, não é? É, eu tô fazendo o filme de Julimeu ou Rolieta, como é que é? Não, é, eu tô fazendo o filme de Juliane, mas se morre, tem o filme de Juliane. É, é, um bebeiro dá uma, 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 uma. eu gostei é a gente boa aqui ó e demorou muito tinha que ter matado no Ninho o tal do Max ele tinha que ter matado ele no Ninho esse aí ó da novela é matado ele no Ninho epa reza aí de novo a reza da cachaça vai rezar reza a reza da cachaça ainda mais deixa pra ele escutar que ele tá falando aí que vai que vai Max pra mim morreu governo avalador ele perdeu as reedições depois eu percebi foi mesmo